E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises e sugestões de apostas para os jogos da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, beleza? Antes de eu passar as análises para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Nós temos aqui 3 confrontos no sábado, o Atlético Paranaense vai enfrentar o Bahia, Internacional e São Paulo são jogos que acontecem no mesmo horário, o Atlético Paranaense que no Campeonato Brasileiro vinha muito mal, mas na Libertadores conseguiu ganhar confiança vencendo 2 jogos importantes e vem para esse jogo contra o Bahia que tem o técnico Mano Menezes como treinador e vem contratando bem, já contratou o Elias, já trabalhou com o Mano Menezes, já contratou também o Anderson Martins que também trabalhou com o Mano Menezes em 2014 e vem aí em busca de uma reformulação para poder seguir no campeonato até porque o Bahia está na parte de baixo da tabela, está lá na zona de rebaixamento e vem pressionado. Para esse jogo eu acho que é bem complicado para o Bahia porque o Atlético Paranaense vem com confiança, vai jogar em casa onde tem o gramato sintético ao seu favor e do lado do Bahia, o ponto positivo do Bahia é que teve a semana toda para poder descansar e diferente do Atlético Paranaense fez algumas viagens aí e pode ter o desgaste físico ao seu favor. Mas as odds, no meu ponto de vista, estão bem justas, no menos 0,25 eu não faria nada nesse confronto com essas linhas, eu prefiro ficar de fora desse confronto por conta disso. Vejo um leve favoritismo do Atlético Paranaense, mas as odds estão bem colocadas e aí eu prefiro não fazer aposta, beleza? No jogo do Internacional contra o São Paulo é um jogo que acontece no mesmo horário e no meu ponto de vista o Internacional tem um leve favoritismo aqui também nesse confronto, vai jogar dentro de casa, tem um time tecnicamente que vem jogando melhor e do lado do São Paulo nós temos um time que oscila bastante. Eu não confio nesse São Paulo, é um time que oscila muito e para essa partida praticamente todos os titulares à disposição, mas o Daniel Alves não vem jogando há um certo tempo por conta de uma fratura no braço. As odds estão bem colocadas do meu ponto de vista, não tem nada o que se fazer, ele é menos 0,25. É o menos 0,5 que está sendo oferecido, só que pendendo para o menos 0,25, então a linha está praticamente justa, não tem muito o que se fazer nessa partida aí. Beleza? Talvez no live, né? Quem sabe o São Paulo não abre o placar e tenta pegar alguma coisa a favor do Internacional, pode ser interessante, mas as odds estão bem colocadas pelas casas de apostas. No jogo do Atlético Mineiro contra o Grêmio é um jogo que acontece um pouco mais tarde e o Galo ele teve a semana toda para poder se preparar para essa partida, né? É diferente do Grêmio que teve jogo ali da Libertadores e jogo importante contra o Internacional que, aliás, o Grêmio, apesar do pessoal, no próximo momento conseguiu vencer mais um Grenal, né? O time do Renato Gaúcho e ganha confiança para poder seguir no campeonato, mas vai ter pela frente um aniversário complicado que é o Atlético Mineiro do São Paulo, que vem descansado aí para essa partida. Então, acredito que o Galo possa vencer essa partida e nós temos um menos 0.25 a favor do Galo sendo disponibilizado lá pela Moitibet. Menos 0.5, na verdade, a linha já se ajustou, né? Então agora passou a ficar justa essa aposta no Galo. Então, ficar de fora mesmo. Se continuasse tendo o menos 0.25, seria interessante fazer uma aposta, mas como não tem, então ficar de fora, apenas trabalhar no live, tenta pegar o menos 0.25 aí se o mercado oferecer para a gente, beleza? Próximo jogo, próximo dia aqui, né? Vamos para o domingo agora. E no domingão nós temos jogos já começando às 11 horas da manhã. Vasco e Red Bull Bragantino vão se enfrentar. É o Vasco que foi eliminado pelo Botafogo na Copa do Brasil no meio de semana. O Bragantino teve a semana toda para descansar. Como eu falei, o Bragantino, como eu venho falando, né? Eu acredito que não evoluciona o Bragantino depois da troca do treinador. E vai ter pela frente um Vasco aí que, contra o Botafogo, não fez uma boa partida. E se fazer uma partida semelhante com a que fez com o Botafogo, provavelmente esse time do Vasco vai sentir dificuldades aí contra o Red Bull Bragantino. A precificação que eu fiz foi o menos 0.25 pendendo para o handicap zero a favor do Bragantino. O mercado está oferecendo o handicap zero. Tem um certo valor aí, esse mais 0.1,87. Deixa eu ver quanto é que está o mais 0.25 aqui. Provavelmente bem baixo, né? Ainda não está sendo disponibilizado. Mas é isso. Eu acho interessante esse mais 0. Deixo até a sugestão de aposto para vocês. Lá no 8 Beto está pagando 1,87. E essa é a minha indicação, beleza? No jogo do Palmeiras contra o Flamengo, é um jogo bem complicado. Porque vocês sabem que o Flamengo tem mais time do que o Palmeiras. Mas para esse jogo em específico, o Flamengo está muito desfocado. Boa parte do time do Flamengo teve jogadores confirmados com Covid-19. E eu vou dizer até alguns deles aqui para vocês. O goleiro Diego Alves, o Gabigol, o Bruno Henrique, o Michael, o Felipe Luiz, o Ilharão, o Rodrigo Caio, o Léo Pereira, o Gustavo Henrique, o René Isla. Aí tem alguns outros como o Everton Ribeiro, o Diego Vitinho, o Mateuzinho, o João Gomes, o Gabriel Batista. Então são jogadores, alguns deles que estão lesionados. Outros estão com Covid-19. E não foi só jogadores, comissão técnica e tudo mais do time do Flamengo. Então o Flamengo pegou seis jogadores da categoria Sub-20 para poder fazer essa partida. Mas o Flamengo está recorrendo para ver se adia, se cancela esse jogo. Porque está sendo muito complicado para o Flamengo. Vamos ver o que acontece aí. Se vocês forem olhar as linhas que estão sendo disponibilizadas para essa partida. O mercado foi lá para cima. O Palmeiras está pagando, a linha do Palmeiras está ao menos 1,5. Ou seja, menos 1,75 na verdade. E é bem complicada essa partida por conta disso. A gente não sabe se os meninos vão jogar o Sub-20. Como é que vai ser. Mas se for o time titular do Palmeiras contra o Sub-20 do Flamengo de reservas. A tendência é que o Palmeiras sinta dificuldades. Mas a gente nem sabe se vai acontecer essa partida de verdade. Então vamos ficar atentos aí. Porque se acontecer, cara, é esperar para o live e explorar esse Palmeiras. Porque provavelmente vai ter muito valor trabalhar o mercado de gols. E enfiar a faca e girar, né? Como o mestre Danilo Pereira acaba sempre falando. Vamos lá. Ceará e Goiás às 18h15. Nós temos um Ceará que vem em uma sequência muito boa de jogos. E confiante até pela partida que fez contra o Brusque. Aplicou um 5x1. E no geral foi 7x1 para o Ceará nesse confronto contra o Brusque. Somando os dois resultados dos dois jogos. E o Guto Ferreira conseguiu vencer aí todos os jogos do mata-mata. Tanto Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Para esse jogo, acredito que pode pesar o desgaste físico do Ceará. O Goiás teve a semana toda para descansar. Tem dois jogos a menos nesse mês de setembro em relação ao time do Ceará. E as linhas estão bem esticadas, né? Eu vejo o time do Ceará um pouco melhor. Mas com o desgaste físico podendo pesar. Enfrentando o Goiás, que basicamente tem um futebol parecido. Parecido não. Assim, nível técnico, eu acho que o Goiás não é tão diferente assim do Ceará. Para o mercado oferecer esse menos 0,75. Principalmente nessas condições do jogo que vai acontecer. Então, a minha sugestão de aposta fica por conta do mais 0,75 Goiás. A 1,95. Deixo essa sugestão de aposta. Acredito que o Ceará possa vencer essa partida. Mas também tem grande chance de empate. E no máximo aí é um meio-rede nesse confronto. Beleza? No jogo do Atlético-Goianiense contra o Botafogo. O Atlético-Goianiense fez uma excelente partida contra o Fluminense. Mereceu a classificação. Nós temos dois times classificados aí para a oitava de final da Copa do Brasil. O Botafogo passou de fase diante do Vasco. E o Atlético-Goianiense diante do Fluminense. Vai jogar dentro de casa esse time do Atlético-Goianiense. As odds estão no menos 0,25 a favor do Dragão Goiano. E eu precifiquei aqui o handicap zero. O mais 0,25 a favor do Botafogo é o que eu vejo o valor. E essa é a minha sugestão de aposta para vocês. Tem o mais 0,25 aqui com a odd alta. Com a odd 2,08. Ou caso queiram pegar o mais 0,5 a favor do Botafogo. Nós temos aqui, deixa eu ver... No momento não está sendo disponibilizado o mais 0,5. Mas pode ser interessante também. Pode ter uma odd um pouquinho mais baixa. Beleza? No jogo do Santos contra o Fortaleza, as 20 e 30. O último jogo do Domingão. Nós temos aí o Santos, que também jogou o Libertadores. E vai enfrentar um Fortaleza que teve a semana toda para descansar. O Fortaleza vem para esse jogo com praticamente todo o seu time titular. Só que tem um desfalque ali na zaga. O Tinga e o Quinteiro. O Tinga provavelmente vai para o jogo. Mas o Quinteiro é dúvida. E provavelmente vai ficar de fora. Então são desfalques importantes aí para o time do Fortaleza. Que nessa partida eu vejo um leve favoritismo do Santos. Mas as odds estão bem colocadas. Então eu prefiro ficar de fora dessa partida. Porque lá na 8 do Beto, se a gente for olhar a cotação do Santos. Está pagando 1,82 no menos 0,25. Então está justo. Não tem muito o que se fazer nesse confronto. No jogo do Fluminense contra o Coritiba. Que é na segunda-feira. Valendo aí pelo último jogo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nós temos um Fluminense que acabou de ser eliminado da Copa do Brasil. Enfrentando o Coxa. Que vem para esse jogo aí. Estando bem lá próximo da zona de rebaixamento. A um ponto do time do Red Bull Braganti. O Fluminense tem um leve favoritismo aí para esse confronto. No meu ponto de vista. Só que as odds elas não foram disponibilizadas ainda. Não tem disponível lá no 8 do Beto. Então nem na Punter Place. Então vamos ver como é que vai vir aí. No mercado europeu apareceu um odd 2 lá na Beto 365 para o Fluminense. Se vem essa odd eu acho que está justo. Começa a ter valor a partir do menos 0,25 Flusão. Beleza galera? Então é isso. Essas são minhas análises aí para esses confrontos. da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se você ainda não tem conta na 8 do Beto. A casa que eu utilizo e que recomendo para realizar as apostas. O link para se cadastrar está na descrição. Aproveita o bônus 100% até R$200 para você realizar as suas apostas. E é isso. Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Deixe nos comentários. E lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos apostadores. Beleza?